Nove freguesias têm, na vila uma ficaria, corte do pinto e santana, Espírito Santo e Alcaria, tens um guadiana aos pés, Linda Vila Alentejana, outrora foste cidade, Conhece moeda e fama, tens-me, esquitas, tens museu, Castelo e Torre Romana, Hoje és sede de Conselho, Mértola, Vila Alentejana, São Sebastião dos Carros, São João dos Caldeireiros, São Pedro de Sol e Zé Oitava e São Miguel do Pinheiro, Tens um guadiana aos pés, Linda Vila Alentejana, outrora foste cidade, Conhece moeda e fama, tens-me, esquitas, tens museu, Castelo e Torre Romana, Hoje és sede de Conselho, Mértola, Vila Alentejana, Mértola, Vila Alentejana, Mértola, Vila Alentejana, E hoje és sede de Conselho, Mértola, Vila Alentejana, 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 Mértola, Vila Alentejana,